Hospitais e escolas foram abençoados durante a procissão na solenidade de Corpus Christi em Campos dos Goitacazes. Depois de dois anos, os tapetes voltaram a colorir as ruas e a procissão reuniu uma multidão. A reportagem é de Antônio Filho. No centro de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, a alegria de quem esperou dois anos para viver a bonita festa de Corpus Christi estava na dedicação das pessoas de diversas idades que participaram da confecção dos tapetes. Em cada criação, surgia uma bonita mensagem de esperança, feita com muito carinho. No período da tarde, a procissão reuniu uma grande quantidade de fiéis pelas ruas da cidade, sendo conduzida pelo Bispo de Ocesano de Campos, Dom Roberto Ferreria, e pelo Bispo da Administração Apostólica, São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifam. Durante o trajeto, hospitais e escolas receberam bênçãos, emocionando quem trabalha nesses lugares e quem participava da procissão. E depois dessa bonita procissão, com duas horas de duração, marcada por momentos de intensa emoção e bonitos reencontros, a Missa Campal, presidida por Dom Roberto Ferreria, aqui na Praça do Santíssimo Salvador, marcou o encerramento da solenidade de Corpus Christi neste ano de 2022, que é bastante especial para a Diocese de Campos, que completa 100 anos no mês de dezembro. Este reencontro nas ruas de Campos, o Santíssimo Sacramento e o povo católico foi maravilhoso. Eu expressava a saudade que tínhamos disso, que se chama presencialidade do Sacramento e presencialidade do Grande Sacramento, que também é a Igreja. A Igreja Sacramento que se constitui a partir de Jesus Eucarístico, porque é a Eucaristia que gera o povo de Deus. E também falava esse coração inquieto, que queríamos saborear de novo o estar juntos como povo, a alegria de ser povo, caminhando juntos. É o que se chama espírito sinodal, o caminhar juntos com Jesus Eucarístico. Antônio Filho, para a Rede Vida de Televisão.